O Paulo Bernardo é uma das maiores promessas do Benfica, mas quando lhe perguntam em que posição é que jogas, como é que lhe expõe? Joga a médio, médio ofensivo. Joga a médio ofensivo. Eu pergunto isto porque o Paulo Bernardo é um pouco aquela imagem do antigo número 10, o número 10 clássico. Mas jogadores como, sei lá, Maradona, Zidane, Costa, Pablo Aymar, Bates, esse camisola 10 clássico que está hoje em desuso no futebol. Será que o Paulo pode ser uma nova esperança para esse tipo de jogador no futebol português, por exemplo? Eu já ouvi muita gente a dizer que eu jogo muito parecido com alguns camisolas 10 antigos. E espero que possa trazer uma novidade agora aos tempos de agora. Até porque já está em desuso, já não se usa tanto o número 10 clássico antigo. Era um jogador que distribuiu ao jogo e faltava ao jogo da equipa, etc. Quanto começou nas colinhas do Benfica? Porque está desde quantos anos? Já estou há 12. Este é o 12, décimo segundo ano. Era aquele miúdo que pegava na bola e pintava toda a gente? Era um bocado. Quando era mais pequeno era assim. E a técnica nasceu com o Paulo ou foi aperfeiçoado? Eu acho que sem trabalho não se consegue nada. Acho que foi aperfeiçoado. E quem é que é o seu ídolo no futebol? Atual ou... Escolha? No ídolo de infância foi o Iniesta. Mas o que eu acho que representa melhor é o Rui Costa. Rui Costa. Já foi ver vídeos dele? Já, já, já. E tem ali algumas semelhanças no estilo de jogo. Sim, e dizem que sim também. Entretanto, há sempre aspectos a evoluir. É muito novo, tem ainda muito para trabalhar. Onde é que tem que evoluir mais? Eu acho que é na última fase. É na fase de decisão. Acho que ainda preciso de afinar lá algumas coisinhas. Os primeiros passos na equipa principal estão cidados agora nesta fase final. Mas já tinha treinado também anteriormente. Como é que aparece nos treinos? Desinibido ou é um pouco mais envergonhado por serem os primeiros tempos com os jogadores mais consagrados? Eu acho que agora já apareço mais confiante e mais calmo. Nos primeiros treinos senti-me um bocado nervoso. Mas acho que é normal ver os nossos ídolos, entre aspas. Mas agora já nos põem também mais à vontade e isso é bom para nós. Chegou a ser a apanha-bolas de algum jogo deles, não é? Sim, era bastantes vezes. E ali a bola para ele? Sim, sim. O que é que sente agora? O que está ali ao lado dele? Agora sinto que estou a ter uma oportunidade que sempre quis ter. E é um concretizar de um sonho. Aqui há muitos anos os jogadores da formação do Benfica, quando chegavam à equipa A, tinham que tratar os mais velhos que o senhor. Havia ali algum distanciamento? Havia esse respeito? Não tirando obviamente o respeito, mas hoje é diferente ou não? Eles metem-nos mais à vontade, acho que é mais assim. Não sei como era antigamente, mas falo por agora, eles conseguem-nos pôr à vontade nos treinos e dar-nos a confiança que precisamos. Um jogador como é o Cássio Paulo e outros que estão agora a aparecer nesta fase final, ou também na equipa principal, tem um certo estatuto na formação do Benfica. Ou seja, são jogadores que são importantes, que são promessas. Mas quando um jogador chega à equipa principal, começa do zero. Isso é também um choque para vocês? Estão preparados para essa realidade? Porque aqui é que começa tudo, não é? Sim, claro. A formação serve para nos prepararmos para isto. E nós só temos que dar a nossa melhor resposta. Tem conseguido conciliar o futebol com os estudos ou não? Até agora tenho conseguido e espero acabar agora o 12º ano para me libertar um bocadinho da escola. E na escola toda a gente já o reconhece como jogador do Benfica, é isso? Mais ou menos. Em relação à equipa principal, qual é a sua meta? Tem uma meta definida sobre o timing para chegar lá ou não tem muita pressa? Não, eu acho que as coisas têm que acontecer com naturalidade e quando houver oportunidade, tem que estar preparado. E como é que sente a equipa neste momento, no contacto que tem com os jogadores? Sim, está confiante agora para o recomeço e queremos ganhar o campeonato. Um dos aspectos que nós temos verificado nos vários jogadores que chegam da formação do Benfica é que chegam à equipa principal e conseguem dar uma resposta em ambiente de pressão. Isto significa que vocês já sentem essa pressão de jogar no Benfica desde miúdos? O Paulo já está há 12 anos no Benfica. Sim, sempre que viste a camisola do Benfica, sinto que é uma responsabilidade que é muito grande, mas que temos que ter a investir sempre na camisola. Por fim, uma palavra para definir o Benfica. Grande. Boa sorte. Obrigado.